A Seleção Nacional Senhor Feminina de Handball conquistou neste sábado o Campeonato Africano das Nações, disputado em Dakar, no Senegal. As Pérolas Angolanas derrotaram na final a congênero dos Camarões por 29 e 19. Ao intervalo, Angola já vencia por 13 bolas a 10. Na segunda parte, veio de frente a experiência e o poderigo do handball angolano. Com esta vitória, Angola conquista o seu 15º troféu de campeã africana da sua história. A jogadora angolana Natália Bernardo foi considerada a MVP desta final. As campeãs africanas dedicaram esta vitória ao malogrado kudurista na grelha. 25 mil euros é a quantia em prêmios recebida pelas campeãs pela conquista deste campeonato.